Thiago, meu time de prospecção não tá melhorando o discurso, não tá evoluindo, eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer com o teu time de prospecção, esse vídeo é pra você. O que acontece, cara? Prospecção outbound é algo difícil. Não adianta você achar que é fácil. É algo que vai te dar muito trabalho e que vai ser difícil de ser feito. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é, se eu não criar um bom programa de capacitação e trabalhar pra desenvolver o meu time, não vai dar certo. Outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, a Trish Bertuzzi fala no seu livro lá sobre desenvolvimento de operação de prospecção outbound, que leva em média 12 meses pra um SDR ficar full rampado. Então assim, não adianta você achar que o teu SDR vai performar muito em pouco tempo porque isso não acontece. Mas o que você tem que olhar é se tá acontecendo uma evolução. Agora, como é que você resolve isso definitivamente? Cria um programa de capacitação de SDR. Isso vai fazer total diferença na velocidade que eles evoluem. O que você pode criar de programa de capacitação? Cria uma formação de SDR pra tua empresa, onde você explica os principais conceitos, o que é outbound, o que é cold mail, o que é cold call, o que são gatilhos mentais, como é que faz argumentação, como faz discurso, como cria rapor. Todos esses conteúdos você vai achar aqui no canal do Growth Machine. Eu já produziu pelo menos um vídeo sobre cada um desses temas. Inclusive, fique à vontade pra usá-los no seu treinamento. Beleza, criei um programa de formação. É fundamental que você dê a estrutura, a base do conhecimento sobre outbound e sobre como executar. Pelo menos pra ele ter o conceito e entender qual é a teoria. Fechou isso? O teu segundo bloco é exercício prático. O que você faz de exercício prático? Primeiro, a própria execução lá e você dá feedback. Como é que tá a velocidade? Como é que tá o e-mail? Se tá indo bem? Se tá indo mal? Se não tá? Segundo, o one-on-one. Cara, junto com ele, perguntar qual é a tua maior dificuldade, o que você tá fazendo. Bons gestores gastam uma hora por semana, no mínimo, com o one-on-one de um cara do seu time. Isso muda radicalmente a evolução dele. Terceiro item que você pode usar, que é muito útil. Roleplay. O roleplay é fazer a simulação. Dá pra você fazer roleplay onde uma pessoa é o vendedor e outra pessoa é o cliente e fica trocando esses papéis pra que a gente fique se desafiando. Sempre trabalhando pra superar. Quanto mais o teu SDR treinar, melhor ele vai ser em campo. Quanto mais ele treinar antes, melhor ele vai jogar em campo. E a outra coisa é, última, mas não menos importante que as demais, ouvir a ligação em grupo. Bota o time, dá play na ligação, escuta todo mundo e no final debate. O que foi certo, o que foi errado. Deixa o teu próprio time dar opinião. Dá opinião por último. O teu SDR vai aceitar muito mais do ponto de vista de quem tá no mesmo nível que ele do que o seu. E aí, isso vai ajudar tanto pra reproduzir as melhores práticas, quanto pra fazer com que aquela pessoa que não tá performando bem, compreenda o que ela precisa fazer pra melhorar. Fez sentido pra você? Gostou desse conteúdo? Então, eu tenho alguns cursos sobre prospecção outbound. O primeiro deles que eu te convido a entrar agora é como estruturar uma operação de outbound, quais são os passos pra conseguir vender mais. Vou deixar o link no primeiro comentário. Tenho certeza que vai te ajudar. Agora, pra ontem, monta esse programa de capacitação e essa rotina de desenvolvimento. Eu posso te garantir que isso vai explodir a produtividade e a eficiência do teu time de prospecção outbound. Vem comigo!